Saudações, bem-vindo ao Play XT, eu sou o Sam trazendo mais um vídeo para você e hoje eu estou trazendo como eu sempre faço o jogo que está de graça na loja da Epic. Esse aqui é o Elite Dangerous Horizons, eu tive que fazer uma conta no site deles, aparentemente esse jogo aqui é multiplayer, eu acho. Eu já mexei algumas configurações aqui nele, diminuir gráficos, caralho, QA4 e tudo mais. Eu devo trazer só esse aqui, eu não devo trazer o outro não, porque eu tentei instalar o outro jogo que é o, acho que é The World, Next Door, eu tentei instalar e o jogo crashou, não está querendo instalar de jeito nenhum, então eu desisti. Mas vamos dar uma olhada nesse aqui. Eu só vi se ele rodava no PC, eu acho que ele roda, não sei. Tá, e aí? Ahn... Novo contato... Opa! Fique à vontade enquanto concluímos verificações preliminares da nave. Eu estou do lado. Me chamo Theo Arcosta, irei cuidar de sua avaliação da Federação de Pilotos. Theo Costa. Todos os pilotos designados a mim obtêm a licença, então, se seguirem minhas instruções, serão comandante em pouco tempo. Tá. Ah, e antes que pergunte, posso ter sotaque imperial, mas na verdade sou de um sistema independente. Tá, se você diz... Hoje cobriremos o básico dos controles de voo ou de combate, o uso do motor de distorção de fase. Instalamos um computador especializado nessa Sidewinder, que tomará um... Nossa, bem bonito, vai! Você seguirá majoritariamente os objetivos para guiar suas ações. Serão mostrados no painel de informação no canto superior direito da tela. Bom, tudo certo para começar. Selecione lançamento automático à sua frente, se estiver pronto. Selecione lançamento automático. Como eu faço isso? Como eu faço isso? Opa, setinhas. Espaço, Enter. Eita! Alto! Mulher tá falando, eu vou agulhar muito louco. O legal do lançamento automático é que pode relaxar e apreciar a paisagem. Realmente, muito bonito, vai. Olha que tá tudo no... acho que tá no baixo. Tudo no baixo. Tá, eu quero controlar a nave. Caralho, maneiro, vai! Tá, e aí? Eu tenho que esperar 4 minutos? É isso mesmo? Não, né? Fala que não, né, jogo. Deixar a estação. Eita, deu uma travada. Para sair do modo de visão. Como é que eu saio do modo de visão? Eu não vi. Tava olhando pro teclado. Caralho! Tudo muito épico, né? Tá. Realmente impressionante. Realmente. Tanto tempo, a humanidade observava as estrelas, maravilhada, quando não estava distraída com uma das guerras na terra. E agora, viajamos entre elas, sem pensar duas vezes. Hum... Tá bom. Contato perdido. Aqui estamos nós. Sua primeira tarefa é demonstrar os movimentos básicos da nave. A trajetória da nave é determinada pelos eixos de inclinação, de quinada e de rolagem. Realize cada uma agora. Hum... X para... X para inclinar? O ponto para rolar. Caralho, que... Que... Caramba! Ótimo! Agora aumente a aceleração para se mover para frente. Caraca! Dá pra dar um 360 aqui? Dá. Pera aí. Pera aí. Pera aí. Eu vou trocar esses comandos, hein. Ó, eu quero ir para... O que é o que? Saturno? Pera aí. Pera aí... O WSD não faz porra nenhuma não? Reduza a aceleração e volte à posição... Ó, o S ele vai para baixo. Shift... Ou... Ponto e vírgula. Caraca, que comandos loucos. Tá, é a ré. Espaço para diminuir. Tá. Parou. Vá até o percurso, seguindo o indicador de alvo. Hum. O percurso foi construído em uma estrutura orbital. Tá, como é que eu... Como é que eu... Como é que eu... Pera aí. Z, C... Você abre o chat. Meio... Meio estranho, vai? Ele só vira para um lado? Pô, o S faz o mesmo trabalho do... Acelera atravessando o primeiro ponto de verificação quando estiver pronto. Se eu apertar a setinha, será que vai? Não. Tô acelerando. O S, ele desce. Foi pelo centro do primeiro ponto de verificação. Fudeu. Se eu bater... Na merda? Estamos desativados. Não há limite de tempo. Então mantenha uma velocidade... Ah! Enquanto se acostuma com os controles. Meio estranho, vai? Ele não vira para valer, não. O solar e inclinar ao mesmo tempo é a forma mais eficiente de girar o caminho. Que barolas, hein? Pera aí. Desacelera. O shift, shift. Aí, eu tenho que dar a ré. Para frente. X. Talvez seja melhor no controle, vai? Pô, mas ele não vira para valer, não. Se sentir que está perdendo o controle, segue a aceleração e pare por um momento para se localizar. Tá, eu vou me localizar. Caca, que confuso essa desgreta. Deixa eu ir para trás. Vai para trás. Parou. Manso. Tá, deixa eu girar. Como é que eu viro? Pera aí. Pera, pera. Toda calma desse mundo. Opa, agora sim. Vai. Vai, devagar. Devagar e sempre. Devagar e sempre. Vou bater. Puxa, 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 puxa. Tá. É uma boa prática considerar o ângulo e a velocidade de sua aproximação. Deu o marcador azul ao lado do acelerador. Ele indica a velocidade ideal para girar. Parceiro, eu quero saber de marcador azul, não. Eu quero conseguir passar nessas argolas aqui. Que tá esquisita a situação. Vira, 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 vira. Vira. Tá, freia, 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 freia. Vamos localizar de novo. Ok. Fiz merda. O jogo parece ser legal, mas... Estranho. Vamos usar o da WSD para se remover. Ok. Ok. Pera aí. Vira devagarinho. Vira um pouco. Agora acelera. Nossa, são 21 pontos de controle. Puta que pariu. Não, não, não. Se uma colisão tirar você da roda, desacelere e retome o controle. Tá, eu tô tentando, porra. Vai pra trás. Cadê o próximo alvo? Ok. Eu sei que eu tô de cabeça pra baixo, mas eu vou assim mesmo. Foda-se. Muito rápido, muito rápido. O que é isso? O que é isso aqui? Ai, meu Deus. Caralho. O jogo... Caralho, o jogo meio que me minimizou pra mim. Que porra é essa? No centro de um ponto de verificação. Use o acelerador para regular a velocidade e evitar qualquer perda de controle. Meu amigo, eu já perdi o controle desde o início que eu meti a mão nessa nave. Não, porra. Caraca, o AWSD não fazia uns bagulhos muito estranhos. Aperta o ESC. Caraca, peraí. Controles. Controles do mouse. O que o mouse faz? Porra nenhuma. O que é isso faz? Vai aqui, né? Eu controlo com o mouse? Não. Continua a mesma merda. Ué. Não tô entendendo. Cara, ele não vira pra esquerda nem pra direita. Que bagulho esquisito, cara. Caraca. Eu vou mexer em algumas configurações aqui e eu... Caramba. Já volto. Bem, eu mexi nas configurações aqui e deixei no meu controle. Eu coloquei pra controlar essa parada aqui no meu controle. Não é tão fácil assim. Mas... Ficou menos pior. A nave é meio dura. Tudo ela vai... Tudo ela vai demais. Freia, freia, freia. Freia, freia, freia. Devagar, devagar. Acelera, devagar. Devagar, amiguinho. Faltam só 5. 5? É, 5. 5 não. 3. Tô viajando. Caralho. 5. Tá. Eita. Os sons são irados demais. São fodas demais. Mas... Cacete. A função impulsora de sua nave aumenta muito a velocidade. Use-a com sabedoria. Tá, e o que que isso faz? Joy 3. Porra. E que botão é esse? Ó, bola. Caralho. Joy 3. Sai bem? Bati pra cacete, tá maluco? Tá bom. Mire no sinalizador para continuar. Tá. Pressione T o Joy 4. Porra, o que que é o Joy 4? Quadrado? X. Triângulo. Para analisar o sinalizador, deve usar o scanner de ligação de dados, mas é preciso liberar os encaixes antes. Hum. Joy 9. Eita, Joy 9. X. Quadrado. Não, é em um ano, é acelerado. Caixa de armas. Baixo, cima, esquerda, direita. X. Bola de novo. Não. Tu despede? Select? Não. Ué. É isso? Caraca. Cacete. Tá. Controle de armas já está válido. Controle restabelecido. Hum. Escanear. Joy 8. Precisa estar ao alcance e alinhado à sua frente. Fri, 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 fri. Não tão perto, piloto. Recue um pouco sua nave. Tá bom aqui? Analise o sinalizador. Joy 8. Vamos descobrir o que que é isso. Não. Touchpad. Botão do meio. Quadrado. Triângulo. Bola. X. Não. Em geral, evite colisões sempre que possível. Ah, é. Controle sua velocidade ou se aproximar de algo. Estou arregaçado. Cadê essa porra? Tá. R1. Não. R2. Baixo. Eu não sei. Cadê? Botão 1 do mouse. Caralho. Não é isso. Não, não. Não tem que ir pra frente. Caraca. É tão difícil assim mesmo? Ou é o que suburro? R3. Joy 1. Não. É o seu bola. O sinalizador está programado para manter uma posição fixa. Não vai se afastar e se aproximar lentamente. Também não vai se mover se você ou albar o ar. Tá, agora cadê essa porra? Mano. Cadê a porra do bagulho? Tá, deixa eu pegar uma distância. Cadê ele? Ali, achei. Achei, 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 achei. Na frente agora. Joy 8. Que botão é o Joy 8? Nossa. Devagar e sempre se chega na frente. Isso é tartaruga, né? Bem, não estamos em uma corrida, mas deve desacelerar. Tá. Ele demora um pouco para desacelerar. Tá. Joy 8. Ou mouse 1. Mouse 1 não está funcionando aparentemente. Quadrado, então. Triângulo. Então, X? Não. R3? L3? Baixo? Cima? R2? Ah. R2. Ok. Muito bem. O scanner de ligação de dados é uma ferramenta versátil que pode se conectar à interface de rede e pontos de dados. Move-se até outra área deste sistema estelar para continuar sua avaliação, piloto. Em vez de viajar por um ano inteiro usando propulsores, pode usar o motor de distorção de fase em sua nave e aumentar a velocidade... Tá, e como é que eu faço isso? Primeiro verifique se a porta está preparada. Seu trem de pouso, coletor de cargos de encaixe. Não. Quando estiver pronto, acelere e ative a super velocidade. J? Não, não é isso. Ué, não tem um botão específico? Tem que ser o J? Tá bom, apertei o J. J de novo. Não? Não. Sem entrar na super velocidade, a avaliação a demorar um tempo bem longo. Ah, tem que estar acelerando. Beleza. Maneiro, hein? As leituras estão boas. Você está acelerando até uma velocidade comparável à velocidade da luz, pedida em C. A super velocidade é ousada para adaptar em um sistema estelar, percorrendo assim grandes distâncias em poucos minutos. Hum. Faz sentido. Que bom. Senão, provavelmente eu faria merda. Dá um bom momento para familiarizar-se com alguns dos painéis disponíveis a você na cabine. Hum. No canto superior esquerdo da tela tem um painel de comunicações mostrando conversas com outros pilotos e contatos em diversos canais. Hum, tá. No topo à direita está o painel de informações. A maioria dos registros é sobre a situação da nave, mensagens do computador e eventos ao seu redor. Ah, pronto. Bem-vindo à velocidade da luz, piloto. Não posso fazer nada. Um contato. Não estou chegando seja lá onde for. Está funcionando na sua velocidade, segundo o saído. Marca duas digitais e velocidade estão na parte inferior esquerda do painel. Olha. Eles ajudam você a desativar com segurança em seu destino. Quatro contatos perdidos. Tá. Sua próxima lição apresentará o básico do combate. Muitos alvos estáticos e móveis serão preparados ao redor de uma mega nave desativada. Hum. Acordaremos também informações sobre a situação das armas e rastreamento de alvos. E sim, vai poder atirar com as armas que você viu antes. Finalmente. O que é isso aqui? É uma lua? Opa, estou controlando? Corpos astronômicos têm um efeito gravitacional em seu EDT. Reduzindo a velocidade da nave. Quanto mais próximo o corpo, maior o efeito. Hum, tá. Gravidade. Tá, né? Cacete. Tá bom, hein? Tá, eu tenho que apertar o... Isso. Escaneia. Escaneia. Não quer? Não quer escanear? Ah, tá. Pensei. Use os cães de avaliação. Muito bem. Costuma ser produtivo analisar objetos não familiares para aprender mais sobre eles. A seguir, precisa ativar suas armas, alternando para outro grupo de disparo. Joy 8. Joy 2. Ah. É assim? X. Você perceberá que suas armas foram listadas na tela. Os grupos de disparo auxiliam o controle de encaixes muito bem. Vamos iniciar a avaliação de combate. Destrua vários alvos. Com prazer. Os propulsores são muito úteis para navegar ao redor... Tá, e como é que eu troco de alvo de uma forma eficiente? As armas têm um alcance efetivo. Talvez precise chegar mais perto aqui. Seu canhão recarregará automaticamente até que seu suprimento de munição acabe. Enquanto isso, seu laser disparará até que o capacitor seja esgotado. Então, será preciso recarregá-lo. Beleza. Não, não é ali, vai. Mira. Beleza, vai para o próximo. Rota atingida. Vamos aumentar um pouco o desafio. Meio esquisito mirar, para ser sincero. Minão se guarda nos arredores. São drones usados pela federação de pilotos para treinar tiro e são inofensivos. Para continuar, coloque a nave na mira e abra fora. Porra, meio merda isso aqui, hein. Para ser sincero. Morre não? Tá, agora ele vai morrer. Alvo destruído. Caralho, maneiro. Bom trabalho. Deve ter notado que canhões de repetição são mais eficazes contra alvos desprotegidos. Outra nave chegou. Está equipada com um girador de escudo. Opa. Por sorte, seu laser de rajada é uma arma térmica que é excelente para treinar os escudos do alvo. Tá. Destruiu o drone blindado. Estou chegando nele. Ponto aí. Recomendo mirar com seu adversário durante o combate. Vou tentar. Vou te achar. Ali, perto da lua. Essa lua amarela. É meio estranho controlar isso aqui. Vai. Meio não. Completamente estranho. Ih. Caraca, ele estava pertinho já. Filha da puta. Volta aqui. Ah, é ruim mirar isso aqui. Acelera, cara. Olha, o tio que está pegando, o tio que não está pegando. Vira. Vira. Vira, 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 vira. Caralho, cadê esse drone? Lá, diminui, diminui, diminui. Diminui, diminui. Está na frente. Acelera, acelera. Tá. Pô, do nada ele para de acelerar. Eu não estou entendendo. Deixa eu pegar. Caralho, é muito estranho. Esse drone é mais delígio do que eu. Normalmente. Notou como seus retículos se movem na direção do alvo? As armas guiadas de sua nave oferecem alguma assistência de mira. Tá, mas tem que acelerar, né? Senão não vou chegar nunca perto dele. Cadê ele? Vai. 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 Pô, esse escudo aí é bom, hein? Pô, finalmente. Pô, finalmente. Porra. Muito bem. Seu alvo final chegou à área. Desta vez o adversário vai reagir, mas sua capacidade de causar danos foi drasticamente reduzida. Seu alvo não vai reagir até registrar danos ao escudo. Ataque quando estiver pronto. Vira. 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 Merda, ele virou bem na hora. E aí. Vira. É isso aí. Fica. Fica. Vira. 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 Cadê ele? Sobreataque. Vai, eu vou te pegar. Eu vou te pegar. Pode ficar tranquilo aí que eu vou te pegar. Vou virar pra ele. Poxa, o escudo dele voltou. Soledaria. Vou te pegar. Não. Meu. Ok. Isso aqui tudo ainda estou no treinamento? Cacete. Recruta. Tá bom, né? O indicador de bloqueio de massa no canto inferior direito do painel está ativado. Isso significa que um objeto grande está muito próximo, impedindo a ativação do MDD. Para resolver, acelere até uma distância segura da mega nave. O indicador de bloqueio de massa apagou. Quando estiver pronto para viajar anos-luz em poucos segundos, ative o MDD. Ah, o Jota. Impossível executar. Bom, eu estou acelerando que só desgraça. Impossível executar. Ah, tá. Segurança alta, limpo. Vai, pô. Motor de distorção carregando. Qual é o MDD. Conex. O MDD. B4, MDD. 4, MDD. 3, 2, 1. 4, MDD. Passa em baixo. 5, 2, 1. Votas em baixo. 4, 3, 2, 1. 4, 3, 2, 1. 4, 3, 1. 5, 2, 1. 1. 6, 1. E aí, vai. Caraca, parei perto de um sol Caralho Matete Matete O nome dessa estrela é Matete? É isso? Coelho Station Primeiro um Caraca, o jogo é bem complexo Segunda opção Isso Não, peraí Se estiver perdido, saia do painel externo e recomece Dedique um tempo para se familiarizar com os controles do painel Peraí É isso? É isso, então É isso? Possivelmente Matete 2, tem Matete 3 Olatijar Dromir Alin com o destino Hum, ele quer alinhar Interessante isso, velho Bem Eu achei o jogo interessante Para ser sincero, eu achei interessante Mas meio confuso Tipo o Dungeons 3 Interessante, mas muito confuso Bem Esse aqui É o Elite Dangerous Que está de graça Na Epic Na loja da Epic Eu não vi de novo Como sempre Eu faço E esqueço Eu não olhei até quando vai ficar De graça Eu devo botar aí na tela Eu não consegui trazer O outro por conta Que eu já falei Que eu não consegui instalar Eu estava dando pau Na hora da instalação Por que? Eu não sei Mas É isso aí Eu fico aqui brincando um pouquinho Como é multiplayer Eu não curto muito jogo Com multiplayer Né? Para ser sincero Eu não curto muito Mas É isso Muito obrigado Para quem assistiu Peço desculpas Pelo áudio Porque eu sei Que meu microfone Está uma merda E por enquanto é isso Dá um like e se inscreve Se você gostou Compartilha Ou deslike Caso não tenha gostado E até O próximo vídeo Tchau, tchau 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 O que é isso?